Agora é valendo vaga na semifinal do campeonato sub-15. Plástico de Castro e Santa Cruz, lutando por uma vaga. Eliú avança pela esquerda e só é parado com falta dentro da área. É pênalti. Samuel bate e abre o placar. 1x0 Santa Cruz. Samuel tabela com Vinícius, sai driblando a zaga e toca no canto do goleiro para fazer. 2x0 Santa Cruz. O treinador vai ao desespero. Vinícius lança na frente para Paulo. A zaga tira. Arthur pega o rebote e toca para Samuel cruzar na área para Vinícius marcar o gol. 3x0 Santa Cruz. O que fazer para não desperdiçar tanto gol? Esse é o dilema do Santa Cruz. O Plástico de Castro chegava a assustar o adversário. A sua maior oportunidade de gol foi essa jogada. A bola bate na trave. O técnico Léo Racha conversava com o auxiliar para achar uma solução e corrigir os erros de gol. Lucas vê Samuel em situação legal, que só é parado com falta dentro da área. É pênalti. Wesley chamou a responsabilidade para bater e fazer o gol. Final de jogo. Plástico de Castro, 0x0 Santa Cruz, 4x0. Mas então o código ele falou que falta deachtará. Foi paraoscope da venda. Vamos também. Vamos, atrás. Vamos, Carol. Vamos lá. Obrigado.